Olá galera, aqui é o DJ Marcelo, tô aí com mais um vídeo aí da série Som para Sua Festa e hoje nós estamos aqui no Neia e vamos fazer aí o aniversário de 7 anos da Ana Clara. Estamos no condomínio Condato, no Neia. O equipamento já está montado, nós colocamos aí quatro bola maluca, quatro globo e coloquei mais quatro lâmpadas par LED de 18, uma máquina de fumaça, botei duas caixinhas de alta, mas dei uma equalizada aí para ela chegar um pouquinho no médio grave, o salão, a parte lá fechada é um pouco pequena, então não tem a necessidade de eu colocar sub, né, e acredito que vai ficar uma boa festa aí e os clientes vão ficar muito satisfeitos aí do meu trabalho. E aí 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 Marcelo, estamos começando aí devagarzinho a festa da Ana Clara 7 anos entendeu? Montamos esse kitzinho aí uma pista de dança aqui, entendeu? Vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui tá começando agora, entendeu? Vamos daqui a pouco ligar a máquina de fumaça pra de fato realmente o efeito aparecer daqui a pouco o coro come, o coro come ninguém vê entendeu? Vamos soltar vários ritmos aí vamos soltar um pão de leve convidados já estão chegando aí, entendeu? início de festa ainda mas é nesse ritmo aí, devagarzinho daqui a pouco essa pista aí vai ficar pequena vai ficar pequena, hein? eu mostro eu volto aqui pra mostrar pra vocês aí a pista de dança e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.